Já é possível saber quanto vou receber agora no mês de outubro? Eu já posso saber quem poderá ser bloqueado ou suspenso agora no mês de outubro? Quem está bloqueado hoje pode saber se será desbloqueado e vai voltar a receber agora em outubro? Eu quero mostrar esse site que é o canal que o governo lançou, que muita gente está tendo informações por ele. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Esse é o canal onde o governo diz que passa todas essas informações. Eu quero saber de você. Você já acessou esse site, já procurou ter as informações? Olha aí no teu celular, no teu notebook. Ministério do Bolsa Família, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social Família Combate à Fome. Esse canal é exclusivo para atendimento via webchat com o Ministério do Desenvolvimento Social. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã até às 19h. Dessa forma, colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos e orientações acerca de outros assuntos por meio dos nossos canais de contato. Por meio do nosso formulário eletrônico, clique aqui para registrar a sua demanda. O telefone é o 121, dia segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite e durante os finais de semana do calendário do pagamento do programa Bolsa Família, de dez da manhã às dezesseis horas. Aí você está vendo, tem um nome fictício, João da Silva. Você coloca seu nome, seu e-mail, telefone e inicia essa conversa. Nesse site, o governo fala que você pode ter todos os detalhes, informações de pagamentos, data de pagamento, desbloqueio. Porém, eu já vi muita gente que procura essas informações e não é dada. Eu já vi muita gente reclamando. Alex, acesse esse site porque eu estou bloqueado, estou bloqueada e aí disseram a informação que aguardasse. Não tem data de desbloqueio. Só que eu quero dizer uma coisa a você. O próprio Ministério do Bolsa Família está trabalhando em cima de anunciar três listas. Três listas agora para esse mês de outubro. É uma lista do Vale Gás para novas famílias. Uma lista de desbloqueio para as pessoas que têm famílias com dois, três ou mais membros. Infelizmente, o governo já deixou claro que quem está bloqueado e é unipessoal, ou seja, se está bloqueado e mora só e já fez atualização, infelizmente você só voltará a receber o Bolsa Família se na sua cidade, na sua região, se tiver vagas. Se já tiver completado 16% desses beneficiários unipessoais, infelizmente você não voltará a receber. Independente da situação, que eu acho isso injusto. Muita gente foi bloqueado de forma errada. E aí eu disse, olha, vá no CRAS, que o próprio ministro disse, vá no CRAS, atualize que você voltará a receber. As pessoas fizeram isso e até agora não voltaram a receber, não voltaram. Deixa eu mostrar para você que o próprio ministro tinha dito isso. Como você está vendo aí, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você beneficiara do Bolsa Família, teve o seu benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios, o programa basta ir ao posto de atendimento do Cadastro Único de seu município, levando-os ao começo para atualizar o cadastro. Não tem segredo e nem desinformação. Quem realmente precisa e tem direito ao Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa, esse é o compromisso do presidente Lula. O ministro anunciou, através das suas redes sociais, essa nota, esse comunicado, antes de mudar a portaria. Para quem não lembra, a portaria que está valendo agora é a portaria 911, que foi lançada agora no mês de agosto e alterou a portaria 897. Para você entender o que significa isso, é que pessoas que moram só agora têm um limite, apenas 16%. Se tem mais de 16% na sua cidade, essas pessoas que estão recebendo hoje continuam, não serão cortadas, não serão bloqueadas desde que cumpram as regras. Agora, essas pessoas que foram bloqueadas e já fizeram atualização, estão certas, certinhos, cumprindo todas as regras? Infelizmente, o governo diz, você só vai voltar a receber se tiver vagas. Se já tiver ocupado as 16%, ou se tiver mais do que 16%, infelizmente, não tem previsão de quando é você, de quando você irá voltar. Isso é injusto, isso é muito injusto. Então, o governo fez essa portaria e aí deixou muita gente na mão. Agora, o que a lista que vai ser anunciada é uma lista de famílias. Se você tem dois, três ou mais membros e está bloqueada ou bloqueado e já fez sua atualização, fica atento porque poderá ser desbloqueado agora nessa nova lista que será lançada em outubro. Essa é a previsão. Então, a primeira lista trata-se do Vale Gás, novos beneficiários, provavelmente teremos muita gente agora em outubro. Segunda lista, pessoas que estão bloqueadas com dois, três ou mais membros, poderão voltar desde que cumpra as regras. Agora, quem mora só, infelizmente, só volta se tiver vagas. Se já tiver ocupada 16% acima, não volta. Não há previsão. E a terceira lista trata-se das novas famílias. São pessoas que estão hoje na fila de espera. Tem muita gente que tem dois, três, quatro, cinco membros, estão na fila de espera e não entraram nesse mês de setembro. Vai voltar, vão ter uma chance agora nesse mês de outubro. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. O governo anunciou as novas concessões. Para quem não lembra, eu vou reprisar. O governo anunciou os números que foram liberados, tratando-se de vagas, que são essas aí. As novas concessões do programa Bolsa Família. 2.150.000 pessoas entraram desde março, quando foi relançado o programa. Janeiro e fevereiro era auxílio Brasil. Março começou o Bolsa Família. Então, as novas concessões, as novas famílias entraram desse jeito. Em março, 694.000, mais de 694.000. Em abril, mais de 103.000 entraram. Em maio, 200.000. Em junho, não teve. Em junho, ninguém entrou. Em julho, entrou 300.000. Em agosto, 300.000. E aí, nesse mês de setembro, entrou 550.000. Só que a fila de espera já tem mais de 150.000 pessoas aproximadamente agora. Nesse momento, tinha 700.000, em média. Com a entrada das 550.000, calcula-se que hoje deve ter em torno de 150.000. Então, essa é a expectativa de que o governo coloque essas novas vagas agora, nesse mês de outubro. Três listas, ok? Três listas. A notícia boa é que a gente vem falando que não há segredo. O governo, se investir em empregos, todo mundo fica satisfeito. O próprio governo, né? Porque aí seriam menos vagas no Bolsa Família, porque se a pessoa consegue um emprego, carteira assinada, 10 terceiro, férias, tudo isso direitinho, então deixa o Bolsa Família. Olha no teu celular, porque os números foram anunciados nesse dia 29, nessa sexta-feira. Os números falam da queda do desemprego. Olha que notícia maravilhosa que a gente já vem mostrando. Taxa de desemprego cai para 7,8% em agosto, que é o menor nível desde 2015. O número absoluto de desocupados teve uma queda de 5,9% contra o trimestre anterior, chegando a 8,4 milhões de pessoas. E os números, por si, falam aquilo que a gente vem dizendo. Se as empresas são, se a indústria, se o comércio varejista é incentivado, abre vagas, isso vai ao pessoal do Bolsa Família, gente. Eu sempre digo, você trocaria o seu Bolsa Família por emprego? Então coloca aqui, hashtag, quero emprego no Bolsa Família já, hashtag, quero emprego no Bolsa Família já. Mas não é qualquer emprego. É emprego com as regras da CLT, que dá direito à carteira assinada, férias, décimo terceiro. Então, essa é a questão. Já vi muita gente dizendo, Alex, é tanta pressão que o governo coloca dentro do Bolsa Família que eu já fico assim, já fico com problema cardíaco, hipertenso. Tem gente aí tendo diabetes de tanta preocupação. Tem gente aí hipertensa, porque todo mês é uma mudança. Todo mundo já fica assim com medo. O que é que vem dessa vez? O que é que vem por aí? O que é que vem por aí? Olha de novo no teu celular os números. É só incentivar, gente. Coloca as pessoas aí para trabalhar aqui. A maioria dessas pessoas querem. O Brasil tem 8,4 milhões de desempregados. Desses 8,4 milhões, praticamente a metade está no Bolsa Família aqui. Percentual de pessoas que procuram postos de trabalho recuou para 5,9% no trimestre encerrado em agosto. A trajetória de taxa de desemprego em porcentagem. Só para você ter ideia nesses números. Olha, os números que dizem justamente o seguinte. Os números dizem que agora, em 2017, em março de 2017, tinha 13,9 milhões de pessoas desempregadas. Esse número caiu para 11 milhões em dezembro de 2019. Quando começou a pandemia, o número voltou a subir de desempregados. Chegou a 14,9. E eu disse, quando passar a pandemia, quando o governo vê e incentivar o comércio varejista, as fábricas, as indústrias a dar emprego, esse número vai cair. Foi dito e feito. Passou a pandemia, olha, é só queda. Está caindo. Caiu para 7,8%. Agora, em agosto de 2023, as pessoas que estão desempregadas. Então, não tem segredo, gente. O governo sabe que se incentivar o comércio varejista, a indústria, se disser o seguinte. Na sua cidade tem indústria? Tem comércio varejista? Tem empresa que pode empregar? Tem. Então, pronto. Vamos incentivar. Se na sua cidade o comércio, a indústria, abrir vagas para o pessoal do Bolsa Família, então essa empresa vai pagar menos impostos. É simples. Aí o pessoal da sua cidade vai voltar a trabalhar, vai ter uma chance. Se aumenta o trabalho, aumenta a grana. Se aumenta a grana, a pessoa passa a não depender mais do programa Bolsa Família. E aí a pessoa, lógico, ganha 600 reais. Trabalhando, vai ganhar 1.320 reais, vai ter direito a 13º, vai ter direito a FGTS, vai ter direito às férias. E aí eu pergunto a você, não é muito melhor o emprego do que o Bolsa Família? Comenta aqui. Lembro que tem pessoas que são doentes, enfermas, já são de idade, precisam cuidar das crianças. Essas não podem trabalhar. É compreensível. Aproximadamente 5% dos beneficiários do Bolsa Família não podem trabalhar. Mas a grande maioria, mais de 90%, quer um emprego. Será que eu estou falando inglês aqui? Quem concorda comigo? Comenta aqui. Você quer emprego? Coloca aqui, hashtag, quero emprego no Bolsa Família já. Quero emprego no Bolsa Família já. A prova está aí. Os números falam por si só, gente. Passou a pandemia. Agora os empregos, o desemprego está caindo. Então, o governo tem que aproveitar essa queda de desemprego e dizer, ó, no seu estado, no seu município, quem dá emprego aí para o pessoal do Bolsa Família, essas empresas vão ter incentivo do governo, vão ter descontos nos impostos. É só incentivar, só incentivar, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui? Versa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, o canal campeão. Olha, quem paga aluguel, atenção, quem já tem casa. Quem paga o Minha Casa Minha Vida, quem quer entrar no Minha Casa Minha Vida, fique atento. O governo aprovou. Olha no teu celular, eu trouxe essa notícia e muita gente ficou feliz à vida. Que trata-se do Minha Casa Minha Vida. É que os beneficiários do Bolsa Família e também do BPC Loas terão isenção no Minha Casa Minha Vida. A isenção será concedida aos participantes do Faixa 1. Faixa 1 é quem faz parte do Bolsa Família, quem está no Cade Único ou quem recebe até dois salários mínimos. Então, a isenção será concedida a esses participantes da Faixa 1 com moradias subsidiadas, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR, e do Fundo de Desenvolvimento Social, que é a FDS, e Rural. É uma notícia maravilhosa. Então, quem já tem casa ou apartamento e já está no Minha Casa Minha Vida, você poderá ter isenção ou uma redução. As parcelas poderão ficar na casa dos R$ 80,00. E aí, será 10% do valor que você recebe ou, no máximo, até 15%. Então, isso é muito bom. De 10% a 15% do valor que você recebe, quem faz parte do BPC Loas e quem recebe Bolsa Família. Agora, quem hoje paga aluguel, quem quer entrar nesse programa, o governo diz, nesse momento, que você ainda não terá direito a esse tipo de isenção nem redução. Porém, eu já vi vários especialistas dizendo que isso deve cobrir todos os novos beneficiários também. Então, você na sua cidade, você na sua região que não tem casa, procure na Caixa Econômica, procure na Prefeitura saber se já estão fazendo aí as inscrições, o cadastro do Minha Casa Minha Vida. Lembro que o governo federal prometeu 2 milhões de moradias entre casas e apartamentos. E 2 milhões dividido por 4 anos equivale a 500 mil casas. Essas 500 mil casas, agora, nesse ano de 2023, o governo já quer autorizar cerca de 450 mil benefícios ou 450 mil novos beneficiários. Então, fique atento do Minha Casa Minha Vida. Próximo ano, 2024, aproximadamente cerca de 500 mil famílias vão ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. Agora, lembre-se, desse total de 2 milhões de casas, durante os 4 anos do governo Lula, 2 milhões de casas, 1 milhão de casas será para o pessoal que ganha até 2 salários mínimos ou faz parte do Cade Único, que é Bolsa Família, ou faz parte aí do BPC Luas, tá? Então, 1 milhão de casas será dividido para esses. Já outro milhão será dividido para quem ganha mais de 2 salários, que é o caso de faixa 2, faixa 3 e em diante, ok? Então, você que é do Bolsa Família, do BPC, paga aluguel, procure na Prefeitura, procure na Caixa, se já pode fazer o seu cadastro para participar disso. Se na sua cidade, por exemplo, tem 100 casas prontas por Minha Casa Minha Vida, e a procura ficar menos de 100, ou seja, tiver 90 pessoas procurando, então não precisará de sorteio. Baixe aí, lá, fazer o cadastro e ficar aguardando. Agora, se tiver 100 casas, estou dando um exemplo, na sua cidade, na sua região, e se tiver 2 mil candidatos, 2 mil pessoas que querem, então, nesse caso, se esses forem aprovados, vai ter um rateio ou um sorteio. Então, sorteia 100 casas para cerca de 2 mil candidatos que terão chance. Então, vai ser para o sorteio. Então, essa é a questão. Isso para quem ganha até 2 salários mínimos, quem faz parte da faixa 1, do Cade Único, do BPC Luas ou do Bolsa Família, tá? A recomendação é, procure se informar na sua cidade, procure se informar aí na Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, e diz, ó, o Minha Casa Minha Vida, eu quero participar, que eu pague aluguel, eu recebo o Bolsa Família, eu recebo o BPC, eu quero me inscrever, como é que eu faço? E aí, eles vão orientar você como funciona isso. Tem cidades que já estão fazendo cadastros, tem outras cidades, outros municípios que ainda não, que estão mandando aguardar porque está naquela fase de preparação de casas, de apartamentos, enfim, ok? O governo federal está correndo para preparar esses condomínios, essas casas, essas moradinhas. Então, fique atento a essa questão. Certinho aí, pessoal? Tranquilo. Lembrar mais uma vez, olha, antecipação do Bolsa Família, os pagamentos irão começar dia 18 de outubro, uma quarta-feira, tá? Então, quarta-feira, dia 18 de outubro, começam os pagamentos. A antecipação para o BPC e também para o Bolsa Família deve acontecer para 80 municípios, aproximadamente, no sul do país, onde houve antecipação nesse mês de setembro. Então, o governo deve anunciar a qualquer momento, tá? Então, fique atento às três listas. Lista nova, para quem vai receber valigás pela primeira vez. Lista nova, para quem está na fila de espera, para entrar no Bolsa Família. E a lista três, para quem está bloqueado. Especialmente, famílias com dois, três ou mais membros que estão bloqueados, já atualizados e estão aguardando uma chance. Agora, quem está bloqueado em uma hora só, aí fica mais difícil. Só voltará a receber se tiver menos de 16% de vagas ocupadas que são destiladas aos unipessoais. Se estiverem ocupadas essas vagas com 16% acima, não voltará nem tão cedo, né? Devido a essa portaria chamada 911, ok? Retroativo. Tem gente que voltará a receber retroativo com direito a esse valor liberado pela Caixa, pelo governo. Então, quem está bloqueado voltará em outubro, uma nova lista. E tem muita gente que vai ter direito a retroativo. Então, o dinheiro cai no aplicativo Caixa Tem, do mês de outubro. E o retroativo é bom você fazer a consulta lá e receber lá na Caixa Econômica. O aplicativo, tem muita gente reclamando que está aí dando uma informação. Atualize, acesse mais tarde, problemas técnicos. Isso, segundo a Caixa, são estabilidades. Estabilidades, tá? O sistema está com estabilidade, está sofrendo. E eu fico pensando, sofrendo mais do que o povo, não existe, né? Essa estabilidade, nesse momento, nem começou a anunciar o calendário de outubro, né? Para o pessoal fazer consulta, já está dando problema de estabilidade. Eu já vi muita gente fazendo o seguinte. Excluindo o aplicativo e baixando uma nova versão. Só que é um perigo. Se você não lembrar a senha, nem lembrar o e-mail, você perde o aplicativo. Fica sem comunicação e aí vai ter que ir na Caixa, pegar a fila, enfrentar toda aquela demora para baixar uma nova versão e eles habilitarem lá, tá? Então, a melhor recomendação é aguarde. Deixa o governo anunciar lá para o dia 8, né? Dia 8, dia 10, o aplicativo já estará atualizado mostrando os valores. Ou deverá mostrar, porque sempre acontece uma semana antes, né? Dia 18 de outubro começa a pagar. Então, uma semana antes, aproximadamente dia 9, dia 11, já vai começar aí os aplicativos. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. 13º do Bolsa Família. A nossa luta continua. Hashtag 13º do Bolsa Família já. Outra coisa, vale gás. Hashtag vale gás para todos já, ok? As mães de Pernambuco. Tem muitas mães perguntando. Alex, os 300 reais que a governadora Raquel Lira prometeu. Estamos aguardando. Ela, recentemente, deu entrevista e disse que vai pagar, mas não falou de prazo. Eu, em contato com alguns técnicos, alguns analistas, dizem que isso deve acontecer, e eu concordo, pagamento deve acontecer em dezembro ou no início do próximo ano. Porém, o 13º, em Pernambuco, não foi confirmada a data. Geralmente, eles pagam em fevereiro, março e abril, mas a governadora não falou se os pagamentos serão efetuados nesses três meses do próximo ano. A gente também está acompanhando, né? Ok, pessoal? Certinho? Palavra de hoje. Liga a palavra. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Palavra de hoje está no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Eita, essa palavra simplesmente é eu amo. Então, olhadinha no teu celular, no teu notebook, que diz o seguinte, ó. Palavra de hoje está no livro de Romanos capítulo 8. Deixa eu mostrar aqui pra você, que palavra linda é essa. Olha aí, Romanos capítulo 8, ó, que diz no primeiro versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que palavra linda. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Significa que a gente é pecador? Infelizmente é. A gente procura se santificar, estar na presença e comunhão com Deus. Então, você que se arrepende, está se arrependendo dos seus pecados, das palavras, das atitudes, dos maus pensamentos. Se você se arrepende, coração, né, é terra que ninguém sonda, mas o Senhor consegue sondar o seu coração. E quando ele vê que houve arrependimento, então isso vai especialmente pra você, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se arrepende, Deus sonda teu coração e já vê. Realmente esse meu filho se arrependeu de verdade. Então ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é segundo a carne, Alex? São os prazeres desse mundo, os prazeres carnais. Os prazeres desse mundo, muita gente inclusive diz, Alex, os prazeres dessa vida são grandes. Realmente a vida é muito boa. Os prazeres que são oferecidos nesse mundo são prazeres maravilhosos. Mas se você parar pra pensar, esses prazeres podem levar você à perdição. É, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Abrir mão dos prazeres dessa vida. Tem muita coisa que a gente tem que abrir mão. Os prazeres da carne pra poder, a gente estar em harmonia e comunhão, seguindo até o Senhor Jesus voltar. Abra mão dos prazeres carnais. Abra mão dos prazeres dessa vida. Se vir a Deus não é de qualquer jeito. A gente tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Essa coisa, ah, a vida é muito boa. É uma maravilha. Mas tem coisas que a gente pode perder a nossa salvação porque a gente pegou o caminho errado. Os caminhos, os prazeres carnais, as festas mundanas, o que o mundo oferece aí é tentar tirar você do foco. E o nosso foco é Cristo. O nosso foco é olhar pro céu. É saber que um dia Jesus Cristo vai voltar porque Deus é amor, mas é justiça. E essa justiça será feita. Quando o Senhor voltar, irá nos chamar. Chamar cada um pelo seu nome. E toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Todos irão dizer numa só voz. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí, quem tiver o seu nome no livro da vida, será chamado. Vem, filho amado. Vem, filha amada. Vem para as mansões celestiais que eu preparei pra você. Infelizmente, muita gente não terá o seu nome no livro da vida porque não quis abrir mão. Não quis acreditar que só Jesus salva. Não quis crer no poder de Deus. Até hoje é assim. Vocês lembram de Noé? Passou cem anos. Cem anos preparando uma arca. E durante os cem anos, ele sempre pregou pra aquela população. Arrependemos. E todos chamavam ele de louco. Como é que um maluco desse tá fazendo uma arca dessa? Aqui nem água tem, nem rio tem, nem mar tem. E a gente viu o final da história. A mesma coisa acontece hoje. Profetas, pregadores, missionários, todos falando. Se arrependa. Entre no caminho do Senhor. Se prepare pra ter um encontro com o seu Deus. E muita gente, ó, não tá nem aí. Inclusive, as leis que estão sendo aprovadas estão indo contra a palavra de Deus. Uma verdadeira afronta. Dizendo, leis que estão sendo aprovadas hoje, dizendo que a palavra de Deus está desatualizada. O que é certo, o que a palavra de Deus diz que é certo, estão aprovando leis dizendo que estão erradas. E o que a palavra de Deus diz que tá errado. Isso é errado, é abominável. Os homens estão aprovando leis dizendo, não, tá certo, podem observar. E é o cumprimento das profecias, infelizmente. Então, fique atento. Fique atento. Jesus Cristo é a realidade. Ele está voltando. E o tempo tá acabando, gente. Preste bastante atenção. Jesus te ama muito. Te ama muito. Por isso, se você tá vivo, se você tá me ouvindo agora, é porque ele tem um projeto lindo na sua vida. Pra mudar. Fazer uma transformação, como fez uma transformação. Quando pegou a água, transformou em vinho. Ele quer transformar a sua vida pra melhor. Esteja na presença do Senhor. Fique com essa palavra. Ele não te abandonou. Ele não quer te perder. Esteja no caminho dele. O que esse mundo oferece é perdição. Esse mundo não tem mais o que oferecer. Inclusive, a palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno. A gente deve ter esperança em Deus. Olhar pro céu. Olhar pra cima. Nosso foco é estar em cima. Olhar sempre pra cima. Isso não impede que a gente trabalhe, que a gente estude, que a gente lute, que a gente consiga as coisas nessa vida. A gente luta, mas tem que dar tempo a Deus. Tem que dar espaço ao Senhor. O Senhor dá 24 horas pra mim e pra você. E pede. E o seu tempo? Qual o tempo que você dá pra Deus? Você ora? Você reza? Você fala com Deus? Você apresenta seus problemas? Você agradece pela sua vida? Apresenta aquele sonho, aquele projeto que você quer realizar? Qual o tempo que você apresenta pra Deus? É isso. 24 horas Deus dá pra você. E quanto tempo você dá pra Deus? Pense nisso. A volta de Cristo é uma realidade. E a qualquer momento as trombetas irão soar. E estamos nos preparando pra volta dele. Amém, amados? Por isso que eu sempre digo, eu e minha casa já servimos a Deus. Uma vez Josué, na frente de muitos, perguntou. Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu não sei o que vocês querem. Eu não sei. Mas eu, a partir de hoje, em minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Josué 24, 15. Você pode falar isso? Eu e minha casa já servimos a Deus. Eu e minha casa já servimos a Deus. Fica com essa palavra. Pega essa palavra. Pega esse vídeo e manda pra pelo menos 5 pessoas. Compartilha aí com seus amigos, parentes, familiares. Pelo menos pra 5 pessoas. Viraliza esse vídeo. Deus te ama muito e quer mudar. Deus não te abandonou. Ele lembra sim de você. E o melhor de Deus ainda vai vir até você. O melhor de Deus vai até você. Simplesmente você que teme a Deus. Você que crê em Deus. Você que acredita no tempo certo. No momento certo. Você vai ver as vitórias. Um grande galardão que vai vir pra você. Que é uma mudança. Mudança radical. E uma mudança pra melhor. Amém? Deus te abençoe. Eu tô no Instagram. Lá no blog Alex Silva. Quer tá na minha lista? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Também tô na rádio. Rádio Brasil FM. O endereço tá aqui embaixo. Em azul. Rádio Brasil FM ponto rádio 12345 ponto com. Programação lindíssima. Tá gente? O dia de paz. Obrigado pelo carinho. Não esquece hein. Compartilha esse vídeo. E comenta aqui. Você que é a favor do 10 terceiro. Coloca a hashtag 10 terceiro do Bolsa Família já. Você que não tem casa. Hashtag minha casa minha vida já. Hashtag minha casa minha vida já. Tá? É importante. O dia de paz pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau.